E aí pessoal, tudo bem? Bom dia a todos vocês. Eu tô aqui com um grande amigo meu, amigo de anos, tem 91 anos. Ele é cantor, escritor e poeta. E todas as vezes que ele chegou no meu salão, eu sempre pedia ele pra recitar vários dos poemas que ele tem, né? Mas o principal, que eu mais gosto, é o poema do Beija-Flor, que eu curto bastante e gostaria que vocês dois escutassem um pouquinho e visse o quanto é lindo esse poema. O meu nome é Euclides Santana e com muito prazer eu vou declamar o esperto Beija-Flor. O esperto Beija-Flor, que vive a roubar o amor das mais lindas flores do jardim, que com seus diversos olores formam a festa de cores, foi Deus que o fez assim. Leva a vida a menem doce, como se reericou-te, fazendo do jardim seu areio. Beijando flores inocentes, com seus perfumes diferentes, sem reparar pra ninguém. Beija-Flor que esvoaças pelo jardim das praças, à procura de uma flor, que lhe mate o desejo com a seiva gostosa do beijo, do beijo espontâneo do amor. É isso aí gente, vocês estão vendo? Alegria de viver, vida feliz, é isso.